O que é o Yuri da Avenzo Games? O que é o Yuri da Avenida? Por favor, não deixem de conferir lá o site deles Eles vendem os jogos por preços muito baratos Agora indo para o jogo Como vocês sabem, eu fiz lá uns vídeos do Madden Explicando os básicos, as coisas mais básicas do jogo A gente já fez dois vídeos, se não me engano, falando do Madden A gente já fez live Então a galera que tinha mais dúvidas que pôde acompanhar Estava lá podendo ver na live E vamos para o jogo Eu estava com o time do Carolina Panthers É o time que está de branco E a gente está jogando contra o San Diego Chargers O time de azul Primeira para 10 Ah não, minto, eu estava com o time de azul Carolina Panthers é o time de azul Estou viajando, estou aqui na defesa E uma coisa que eu gosto muito de fazer Em geral quando eu estou defendendo Tanto online quanto offline É controlar o meu linebacker Quer dizer, o meu defensor Que está lá pela meiuca Ele não é exatamente um cara da linha ofensiva E ele também não é um cara da minha secundária O meu linebacker é geralmente o cara que vai ficar dando porrada Como vocês podem acompanhar aí A gente conseguiu forçar o punt E vamos pela primeira vez já começar com a bola Primeira para 10 Play action Cam Newton lança na direita Belo avanço A gente quase já consegue a primeira descida Jogo corrido Tranquilo A bola corre certinho Mais uma jogada agora Play action Sacado Segundo para 19 Jogada difícil E lá pelo meio Belo, pelo, pelo passo Aqui a gente tenta uma corrida Sem muito sucesso Play action mais uma vez E somos sacados agora Uma conversão importante Difícil é aquela jogada pelo meio De novo E dá muito certo Essa era minha jogada de segurança Primeira para 10 De novo Conseguimos esse belo passe Belo giro Mas nada Bem na marcação Esse passe por cima Quase Interceptação Foi perigoso Terceira para 12 Olha Jogada pelo meio De novo Passe completo Do Cam Newton Primeira para 10 Corremos com a bola E essa corrida foi sensacional O D'Angelo Williams conseguiu um belo avanço Depois Foi só tentar correr pelo meio Para conseguir a primeira descida Primeira para 10 Tentamos o Que a gente chama de Read Option Fingir que dá para o corredor E correr com o lançador mesmo Não deu certo Aqui eu tento escapar com o Cam Newton E vou Ganhando Algumas poucas jardinhas Até que Finalmente Eu lanço para a Endzone Interceptação Bola do meu adversário Eu estava muito perto da Endzone Eu fiquei puto Aqui mais uma vez Eu correndo com a bola E eu não entendi o que o Gabão fez na edição Mas What the fuck Eu estou com a bola de novo Ok Tudo bem então Eu não entendi o que o Gabão fez Mas beleza Ah tá Deve ter acabado Isso Acabou O segundo O segundo quarto Terceira para 20 Conversão muito difícil Cam Newton Sai do pocket Tenta o passe E a gente Completa Sensacional Que first down Difícil Jogada Fenomenal Do Cam Newton Cara Eu estava conseguindo Nessas terceiras descidas longas O first down Isso é bem difícil Nesse momento Uma segunda para 9 A gente faz o play action de novo Passe pelo meio Jogada completa Primeira para 10 Está 0x0 O jogo Preciso marcar Corrida pela lateral Uup Corte E estamos na endzone 6 a 0 Carolina Panthers A gente chuta o extra point E 7 a 0 Nada mal Nada mal mesmo Aqui é o retorno Do meu adversário Primeira para 10 Phillip Rivers Acha bem pelo meio E consegue O first down Se não me engano Era o Antonio Gates Mais uma jogada Pelo lateral Estava meio marcado Não conseguiu nada Eu estava me sentindo Muito bem na defesa Aqui ele tenta um screen pass Consegue Quase O first down Terceira para 3 Até que ele Não consegue Essa conversão Na terceira descida Mais uma vez Se viu obrigado Na condição De chutar O punt A gente consegue Escapar bem Da primeira marcação Mas não consegue Do segundo Aqui a gente tenta Um power option Mas não dá certo O fumble A gente entrega Para Soca Numa posição Muito complicada Primeira para 10 Phillip Rivers Com o tempo Acha pelo meio A jogada Se não me engano Era o Michael Ou Putz Agora deu um branco O nome dele Passa pelo meio A gente consegue Defender Essa campanha Crucial A gente mais uma vez Consegue se defender bem Terceira descida Phillip Rivers E pá Cortina fechada Quarta descida E pá A gente consegue Tomar essa bola Como eu falei Na quarta descida Se você não consegue Você entrega a bola Onde ela parou Um pouquinho de sorte Faltou nessa última jogada Mas a gente consegue Correr, correr, correr E ficar mais perto Da linha Do first down Cam Newton Para lateral O passe completo Que beleza Que beleza É esse ponto Eu poderia simplesmente Ajoelhar E deixar o tempo correr Mas eu falei Olha A gente está fazendo Vídeo para o canal Vamos caprichar Cam Newton No fundo Passe sensacional Que visão de jogo Meu Deus do céu Que que foi isso Cara Esse passe Teve umas 80 jardas O que que é isso 14 a 0 Nada mais de tempo Para o meu adversário Fazer qualquer coisa Ele até vai tentar Na última campanha Alguma coisinha Confesso que eu não me lembro Se ele chegou a conseguir Alguma coisa Mas eu acho Que o vídeo já está acabando A gente fez esse jogo Contra o computador Na live A gente já está conseguindo Achar alguns inscritos Que também tem Madden Então vai dar para fazer Jogo online Essas coisas Vai dar para trazer Vídeo de Madden Do modo carreira E do Ultimate Team Não se preocupem Isso foi só realmente Para vocês também Já se acostumarem Como é o gameplay Esse foi editado Um pouquinho mais rápido Porque alguma galera Talvez não conheça Muito bem o jogo E é importante Primeiro que vocês Se familiarizem A gente vai poder trazer O jogo inteiro Um jogo mais completo Comentário ao vivo Os vídeos vão ser um pouco Mais longos Não se preocupem Isso era só Para vocês se acostumarem Um pouquinho Com o gameplay do Madden Tomara que vocês Tenham gostado do vídeo Por favor Não esqueça de deixar o joinha Se você curtiu Se você está curtindo Essa série de Madden A gente vai trazer Madden Vai trazer NBA E claro Isso não vai atrapalhar A frequência dos vídeos de FIFA É isso aí galera Por favor não deixe de se inscrever No canal O canal está crescendo Está muito bacana Valeu Aquele abraço A gente se fala Peace Se inscreva dainda E aí E aí E aí E aí Obrigado.